Eu ia começar o vídeo de hoje falando que eu não consegui upar o meu gameplay de Resident Evil 5 E daí eu teria um tema muito louco pra falar que daqui a algum tempo eu vou falar Mas enfim, eu tava navegando pelo Youtube e entrei no canal dessa letra do Kawemora E tem sempre o Giro de Quinta, onde ele fala algumas notícias bizarras Nessa edição do Giro de Quinta, ele falou sobre uma notícia que eu quero destrinchar um pouco mais aqui A notícia falava sobre um menino de 5 anos que matou a própria irmã de 2 com um rifle calibre .22 O rifle era vendido nos Estados Unidos como brinquedo com o nome de meu primeiro rifle E o pai achou uma boa ideia colocar uma arma de fogo na mão de uma criança de 5 anos No vídeo do Kawemora, ele falou assim Daí os armamentistas fazem aquele sorrisinho amarelo tipo Tá, vamos aos fatos não importantes Eu sou armamentista? Sou Eu sou um hater do Kawemora? De modo algum Na verdade, o Kawemora é um dos meus ídolos e uma das pessoas nas quais eu me inspiro Pra poder fazer o meu vlog Eu concordo com o que aconteceu? Não Nenhum ser humano em sã consciência vai concordar com o que aconteceu nos Estados Unidos com essa família Mas fazer disso uma bandeira pro desarmamentismo é de uma estupidez tremenda E eu vou explicar porquê Existem três regras básicas que todo armamentista entende, conhece Essas regras são Primeira, não colocar o dedo no gatilho até o momento exato de atirar Segunda, nunca em hipótese alguma mirar para alvos que não se queira atingir E a terceira e na minha opinião a mais importante Pessoas não familiarizadas com o funcionamento ou manuseio de uma arma de fogo Jamais, jamais devem manipular uma arma de fogo sem orientação Então voltando ao caso do pai que deu um rifle calibre 22 de presente pro filho Eu sou armamentista? Sou Aquele pai é armamentista? Não Ele é no máximo um retardado Daí os desarmamentistas já vêm e começam a falar Viu o que os armamentistas fizeram apoiando o livre acesso às armas? Primeiro, um armamentista que se preze nunca vai apoiar o livre acesso às armas por qualquer imbecil E segundo, que o desarmamentismo também não é a solução Desarmar a população é a melhor maneira possível de subjugá-los Pergunta pro Hitler Ou pra um tal de Pinochet Ou pro Hugo Chaves Todos eles em um momento ou outro pra poder oprimir a sua população Vetaram o acesso às armas Mas daí também se a gente libera a arma de fogo pra qualquer imbecil Aí essas coisas acontecem Então o livre acesso às armas de fogo também não é uma solução O que falta na verdade é instrução sobre armas de fogo Eu duvido que aquele pai estadunidense conhecesse essas três regras básicas do manuseio de armas Até porque se ele tava presente no momento em que o menino matou a irmã Então ele não cumpriu as duas primeiras regras E se ele não tava presente, então ele não cumpriu a terceira E acabou não cumprindo a primeira nem a segunda por tabela O fato é que uma arma de fogo na mão do cidadão de bem Instruído sobre seu manuseio e funcionamento Repelem muito mais crimes do que a polícia Até porque não importa onde seja A polícia vai ser sempre ineficiente O tiro do bandido demora muito menos do que o carro da polícia Tem estatísticas que comprovam Se você não reagir a um assalto A chance de você morrer ainda é quase o dobro Da de que se você reagir armado Não significa que você tenha que atirar no bandido Mas na hora que você mostrar seu ferro Ele vai tremer na base Outra estatística diz Que nas vezes em que uma arma de fogo é usada para a defesa de um cidadão de bem Em apenas 0,9% das vezes ela é disparada Isso porque na hora que o malandro vê que você tá armado Ele corre Mas daí volta a falar O livre acesso também é nocivo O que falta é instrução E você não precisa dar um rifle calibre 22 pro seu filho de 5 anos Pra você instruir ele sobre armas Dá uma espingarda de chumbinho Uma arma de airsoft Ou matricula ele num estande de tiro Numa aula de tiro prático Aí sim ele vai aprender a respeitar E usar de forma apropriada Armas de fogo Não pra causar tragédias como aconteceu Mas pra defender sua família Esse vídeo de hoje é bem curtinho É só o meu comentário sobre essa notícia Que o Cauê acabou colocando no giro de quinta Vai como resposta ao giro de quinta E se vocês quiserem se instruir um pouco mais sobre armas de fogo Embaixo na descrição do vídeo Eu vou colocar a página da campanha do armamento A página do Facebook deles Daí você vai entender o que é ser armamentista de verdade E deixar de pensar que as armas de fogo São um demônio que a mídia noticia Porque elas não são Espero que você que assistiu tenha gostado do vídeo Espero que você que clicou nesse vídeo Só por causa da resposta ao vídeo do Cauê Tenha gostado do vídeo também Tenha entendido qual que é a opinião de um armamentista Sobre essa tragédia ocorrida nos Estados Unidos E é isso aí Tchau